Amigos, as pessoas que admiram o canal e que estão acompanhando o canal dos livros apócrifos, hoje nós vamos ler mais um livro apócrifo, para você que não tem acesso, você que é evangélico, católico, ou você que está gostando dos fatos que são interessantes no nosso canal, nós vamos ler um livro hoje do Novo Testamento, essa bíblia aqui é uma bíblia apócrifa, tá gente, grátis, você pode baixar ela no Google, você vai lá e digita assim, bíblia apócrifa grátis, aí você vai baixar essa bíblia, ela mais ou menos assim, você vai ver ela nesse aspecto aqui, deixa eu sair aqui, você vai ver ela nesse aspecto aqui, esse aspecto aqui que está aqui, bíblia apócrifa, está aqui, você da frente está vendo aqui, bíblia apócrifa, está bem aqui do lado da bíblia King James, bíblia apócrifa, vou clicar nela, e aí você vai ter essa bíblia aqui, você vai baixar, fazer um download dela, ela não é igual a bíblia do João Ferreira de Almeida, tá pessoal, ela não vem falando do livro de Gênesis, ela não vem nessa ordem, porque esses livros aqui, eles foram, eles foram retirados através dos concílios de Roma, Roma resolveu tirar esses livros, e agora com o avanço da tecnologia, cumprindo-se a palavra, a profecia de Daniel, que quando a tecnologia, a ciência se multiplicar, então muita verdade ia ser e aparecer para o mundo, ok? Então estamos entendidos aí, né pessoal? Antes de eu entrar nesse assunto, o pessoal, um certo período, aqui no Rio de Janeiro, ficaram apontando o celular, inclusive acho que eu mostrei em algum lugar aqui por céu, pedindo uma intervenção alienígena, então foi motivo de chacota, de muita gente rirem, né? E essa semana nós estamos vendo aí fatos intrigantes, né? Sobre a aparição de OVNI no planeta Terra, isso é muito interessante. E nós sabemos toda vez que uma notícia sai na mídia para encobertar a outra, né? Nós também estamos de olho lá nos Estados Unidos, num acidente que teve lá, tá bom pessoal? Teve um acidente de proporções catastróficas que a imprensa não está divulgando. Dado esse recado para você, vamos para o Novo Testamento? Hoje eu vou falar um pouquinho aqui, ó, a infância árabe, a infância árabe do Messias. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês, no capítulo 45, que foi um pedido de uma irmã, a irmã Roberta, ela me pediu, não tem como você ler e fazer um vídeo explicando, inclusive tem uma pessoa que pediu também para falar sobre o Zanunaki, eu vou fazer um vídeo falando sobre o Zanunaki, gente. Olha aqui, ó, 43, 44, 45. Vamos ler essa história e você vai entender. Gente, como esses livros apócrifos vieram do cunho da Igreja Católica, não está com o nome de Arrucho, tá gente? Está com o nome de Jesus. Mas você que é de Arrucho, você vai deduzir o que eu estou falando. Porque na Bíblia do João Ferreira de Almeida não vem falando nada sobre a infância. Não conta nada, absolutamente, só conta uma passagem, que ele e Lázaro eram muito amigos. Porque o nome não é Lázaro, né gente? Mas o que você aprendeu? Eles eram muito amigos e eles se separaram dos pais de Maria e de José. Eles voltaram para a cidade lá de Belém e eles ficaram lá na cidade onde eles estavam. A Maria ficou preocupada e quando viu que foi procurar ele de novo, ele estava no meio dos doutores, dos mestres da Torá, ensinando eles, né? E eles sempre fazendo perguntas para o Messias. Aqui é uma história que talvez você nunca ouviu falar, mas eu vou contar aqui agora para você, porque o canal é dos livros apócrifos. Está escrito assim, olha, vamos lá. Deixa eu sair daqui. Deixa eu me diminuir mais um pouquinho. Não tem problema não. O importante é que vocês vejam a informação, né? Capítulo 45, livro apócrifo, a Evangelho Árabe da Infância de Jesus. No outro dia, o Senhor Jesus estava brincando na beira do rio com crianças e eles haviam cavado valas para escorrer a água, formando assim pequenas poças. O Senhor Jesus havia feito doze passarinhos de barro e havia colocado ao redor da água três de cada lado. Doze passarinhos e de cada lado ele colocou três passarinhos. E isso era num dia de sábado, o dia sagrado da Torá. O dia que não pode brincar, não pode até hoje, tá, pessoal? O judaísmo guarda esse sábado e algumas religiões guardam o sábado como um sábado santo, como o sábado do Criador. Eles deduzem e informam que sábado foi o dia da criação. Então ele, criança, brincando, olha só, criança brincando, gente. Criança, não é adulto, não, criança. Depois ele já vê que desde criança ele vem combatendo essas religiões desses judeus. Na verdade, por isso que os judeus o mataram, né? Porque ele foi contra tudo aquilo que Moisés ensinou. Ou absolutamente quase tudo que Moisés ensinou. As leis que Moisés criou. As leis, aquelas leis que é igual bitola, você só vê pra uma direção. Você não consegue ter flexibilidade pra entender a lei, né? Porque a lei, ela tem lá os seus códigos e você tem que entender elas, parágrafos. Nós temos uma constituição e temos leis. Leis é o conjunto de ordem que a sociedade implementou pra tocar ela. E Moisés era um líder político, gente. Antes de Moisés ser um líder religioso, ele era um líder político. É isso que as pessoas não conseguem entrar na cabeça delas, né? Não conseguem, de jeito nenhum. Achando que Moisés era líder religioso. Não, ele foi formado em artes egípcias. Ele foi formado e forjado em ensinos de reis, de guerra. Então ele sabia de batalhas. Ele sabia tudo isso e que nós sabemos. Ele estudou isso. E na lei de Israel, como eles seguem a lei de Moisés, ele foi o primeiro a implementar no meio de um povo. Porque saiu pelo deserto, olha só, milhares de pessoas, doze tribos ou treze tribos andando pelo deserto. Você imagina esse montão de gente sem ter nenhuma regra, sem ter nada. Regra que eu estou dizendo pra vocês, se você pegasse, vamos supor, regra pra você furto, regra para o que chamam de bullying, regra para brigas, contendas, conflitos, heranças. Tinha que ter regra. E o Moisés era um legislador. Ele junto com o Araão, eles criaram as leis desse povo, que se chama o povo hebreu, que muitas pessoas pensam que é esse povo que está lá na parte de Gaza. E não é. As tribos estão perdidas. E a tribo de Arrudá são todos pretos, tá, pessoal? A tribo de Arrudá, a tribo de... A tribo de Benjamin, os beijamitas, são tudo pretinhos. E eles estão perdidos na América. Então, outro dia, o Senhor Jesus brincava na beira do rio com outras crianças. E eles haviam cavado pequenas valas para escorrer a água, formando assim pequenas poças. O Senhor Jesus havia feito doze passarinhas de barro e os havia colocado ao redor da água, três de cada lado. Era um dia de sábado. Aí o filho de Anon, o judeu, veio vendo-os assim, entretido, e disse-lhe, como podeis em um dia de sábado... O filho, tá, pessoal? Como podeis, num dia de sábado, fazer figura com lama? E ele, o filho de Anon, ele se pôs a destruir tudo. Então, o moleque foi lá, cara, e... Porque ele era religioso e foi lá e chutou tudo. Destruiu tudo. Quando o Senhor Jesus estendeu as mãos sobre os pássaros que havia moldados, eles saíram voando e cantando. Na mesma hora, o Messias transformou aqueles pássaros que estavam de barro em verdadeiros para sair voando, para o rapaz não destruir. Você imagina agora ele fazendo os pássaros vir à vida. E o Senhor Jesus disse-lhe, vê como essa água secou, assim será com a sua vida. E na mesma hora a criança secou. Isso foi ruindade dele, né? Foi muita ruindade. Como ele pode fazer se ele pregava o amor? Aí eu estive conversando com a amiga, expliquei para ela o seguinte, olha só. Ele fez isso com a figueira também. Gente, como eu posso explicar para você? Ele ainda, o nosso Salvador, quando criança, ele ainda precisava do apoio da Maria. A Maria tinha que mostrar algumas coisas para ele humanamente falando, como respeitar o coleguinha. Você não faz isso? Sua mãe não faz isso? Você não pode tomar merenda do seu coleguinha. Você não pode bater no seu coleguinha. Não tem criança que é aquela criança que é braba? Você não pode fazer isso, porque o seu coleguinha, ele é mais frágil que você. Se você bater, você vai machucar o coleguinha. Você quer machucar o coleguinha? Assim, creio eu, na minha concepção, que a Maria deveria fazer com o Yahushua, ou com o Messias. Eu creio nisso. Ela deveria falar nesse sentido. O que era correto é que ele tentou salvar os pássaros dele. Já que o menino fez essa bagunça, ele foi lá e ele falou, se você é ruim, assim como você fez isso com a poça, você vai secar também. E o menino secou. E não teve só essa, não. Vamos mais adiante aqui. Só a conexão com a internet agora, porque você está no modo avião. Incrível um troço desse, né, pessoal? Então, no capítulo 46, está dizendo assim, num outro dia, o Senhor Jesus voltava à noite para casa com José, quando uma criança passou correndo na sua frente e deu-lhe um golpe tão violento que o Senhor Jesus quase caiu. Olha só, uma criança deu uma porrada. Coisa de criança, né? E ele disse à criança, assim como tu me empurraste, caí e não te levantaste mais? E no mesmo instante a criança caiu no chão e morreu, cara. Morreu na mesma hora. Olha só. Mas ele, segundo relatos, a criança foi embora. Não diz se ele curou a criança ou se aconteceu nada. Então, o que nós tiramos? Qual é a lição que a gente tira desses milagres aí? Um milagre que não é divulgado pela igreja, né? A igreja só conta que ele curou o cego, que ele ressuscitou o morto, que ele curou o leproso, que ele expulsou o demônio. Mas não conta esses relatos aí. Isso foi omitido pela igreja católica apostólica romana. E por que que isso aconteceu? Claro que deve ter uma explicação. Claro que tem uma explicação. Eu penso nessa explicação. Ele ainda estava sendo formado. A personalidade dele estava sendo formada ainda. Tanto é que ele precisava da Maria. A Maria do José para orientá-lo. É nesse sentido que eu vejo essa passagem. Não vejo nada mais. Eu creio que ele deva ter perdoado essa criança depois. Quando ele se tornou adulto, ele perdoou. Com certeza. Porque ele pode ter tirado a vida ali. Mas ele disse que ele é a vida. Ele é a ressurreição. É a vida. Ele pode. No futuro. Que eu sei que ele pregou para várias pessoas que estavam no abismo. Lá no Jeol. Ele pode ter salvado a vida dessa criança. Tá bom, pessoal? Então essa é uma ideia. Esse livro apócrifo aqui é o Evangelho Árabe da Infância de Jesus. Que vocês tenham uma boa tarde. Dê o seu like. Compartilhe esse vídeo. Em nome de Yahushua. É o verdadeiro nome de Jesus. Tá bom, pessoal? Forte abraço. Boa tarde. Tchau, gente.